A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei de autoria da deputada Lohana e do deputado Cássio Soares, de número 22.000... Desculpe, Projeto de Lei nº 1.371, de 2023, em primeiro turno. Eu sou a relatora e passo a emitir o meu parecer. A nossa conclusão é que opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.371, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 que apresentamos. A emenda, que eu farei a leitura, é uma correção técnica. Suprima-se, no parágrafo 2º do artigo 6º, a que se refere o artigo 1º do substitutivo nº 1, a expressão, abre aspas, bolsas acadêmicas e fecha aspas. Esse é o meu parecer, que está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer. Quem está compondo o código para essa votação? As deputadas, os deputados que concordam com, que votam a favor do parecer, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo à presença dos trabalhos da deputada Lohana para a votação de requerimento de minha autoria. Boa tarde a todos. Requerimento de comissão 6538-2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que requer audiência pública para debater e cobrar do governo do Estado a necessidade de adoção de medidas urgentes e definitivas para regularização da situação previdenciária de servidores estaduais convocados e contratados temporariamente da educação básica, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Requerimento de comissão 6539-2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para que seja regularizado o repasse de verbas para manutenção e custeio da Escola Estadual Bernardo Monteiro, situada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo à presidência, deputada Beatriz. Obrigada, deputada. Cumprida a finalidade da reunião... A presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, gente.